Olá, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos ao canal, também contando agora pelo YouTube, se inscreve. Eu quero agradecer aos novos inscritos do canal, tem crescido, gente, gratidão aí por vocês estarem se inscrevendo no meu canal, tá? E se você quiser uma consulta particular comigo, aí embaixo na descrição dos meus vídeos tem o número do meu WhatsApp, me chama lá, tá? O WhatsApp só para consultas. E se você quiser conversar comigo, mandar sugestão de tema, me segue lá no Instagram, tá? CDL Underline List, tá aí, ó, na descrição do vídeo tem o link, é só clicar aí, vai lá, me segue. Aí lá no chatzinho você pode mandar, o pessoal tá conversando comigo, mandando sugestões de tema, tá bom? Então, é tudo por lá. Eu fiz essa arrumação, senão o WhatsApp fica uma loucura. E é isso, vamos seguindo. Qual o tema, Liz? Qual o tema? Eu nem sei. Não é tanto tema. Bários adultos. Adultos. E eu se ensagou. O pessoal quer saber se eles voltam a trabalhar juntos. Se se perdoaram e voltam a trabalhar juntos. Esse tema já tá comigo há uns dias, tá, gente? Eu peço paciência pra vocês. A demanda é grande. É muita gente pedindo muita coisa. Eu faço uma pré-seleçãozinha, porque tem assuntos que realmente eu não vou trazer, tá? Porque não é muito próprio para o canal aberto. É mais para o canal de membros, que a gente fala tudo quanto é asneira por lá. Mas, e também são alguns artistas que me pedem que eu nunca nem ouvi falar. Então, se eu nunca ouvi falar, com certeza não terá grandes visualizações. Então, eu não trago, tá, gente? Porque isso aqui eu faço o que vocês querem, sim. Ajudo vocês, mas eu também procuro me ajudar, porque eu vivo disso, né? Eu vivo das visualizações dos vídeos. Todos nós, youtubers, vivemos. Então, vamos embora, sim, bora o Bares e a Elza, sim. Se eles voltarão a trabalhar juntos, se eles já se perdoaram. Não me pergunto o que que houve no passado, que eu não sei, gente. Eu não acompanho, não. Vamos lá, já não aguento nem acompanhar a Demetria e o Gênero, porque cada mergulho deles é um flash, né? Que dirá acompanhar outros. Acompanho alguns outros, tipo o Bussen, a Rande, alguns outros, assim, mas esses aí eu não acompanho muito, não. Vamos lá, o Bares e a Elza, sim. Eles voltam a trabalhar juntos, eles se perdoaram, eles acertaram, né? As pendências passadas, vamos ver. Bares e Elza. Bares e Elza. Agora eu fiquei na onça aqui, porque eu já abriu com uma carta de sentimentos. Ui, fechou. Abriu com duas cartas de sentimentos. Veja, será que eles já foram namorados? Hum, Bares e Elza. Hum, de repente. Eles já se perdoaram? Olha, gente. Que rolo isso aqui, hein? Olha, sinceramente falando, eu vejo, sim, um certo arrependimento. Então, do que passou, do que fez chatear, do que fez magoar. Parece que houve alguma, eu não sei se aqui tá falando de uma parceria muito próxima de amizade, né? Ou se realmente teve um sentimento. Eu, sinceramente, não conheço a história da Elza com o Bares, tá? Se eles já tiveram alguma coisa, aqui me traz uma situação, me parece amorosa. Mas, né? Se eles se perdoaram, digamos que... Não tem tantas mágoas quanto o passado. Mas eu não vejo, assim, 100% não, tá? Digamos que mais ou menos, mais ou menos. Tá meio confusa a abertura deles, tá? Hum, me misturou aqui trabalho com amor. Meio estranho. Mas vamos ver, né? Se eles voltam a trabalhar juntos. Então, assim, questão de perdoar, eu vejo que muita coisa já passou, já aliviou, tá? Mas, assim, ainda existem umas perebas ainda cicatrizando, tá? Digamos assim. Vamos lá. Vamos ver se o Bares e eu, assim, vão voltar a trabalhar juntos, né? Vamos ver. Há um impedimento, uma dificuldade, uma barreira. Gente, eles têm um amor platônico, é isso? Que coisa! Eles voltam a trabalhar juntos. Hum, aí tem um namorado, gente. Olha, velho. Não, não vejo, não. A carta da rivalidade no corte. Olha, existem muitas questões entre eles aqui, tá? Eu vou falar, vocês adaptem aí o que você, quem me pediu, a galera que me pediu sobre os dois. Adaptem a situação deles, porque eu conheço bulufas dessa história. Nem sei se eu já fiz consulta sobre o Bares e ela. Deve ter feito, mas é tanta coisa, gente. Realmente, sinceramente, eu não tenho nenhuma propriedade na história. Mas, o que eu vejo aqui? Eu vejo um impedimento. Uma outra pessoa aí entre eles, tá? Alguém tem um relacionamento com uma outra pessoa que impede, que não acha certo. A carta ali do exame é igual a carta da justiça, né? Ela se equipara a carta da justiça, né? Tipo, não é muito bom, tá? Existe um... Existe um sentimento mal resolvido entre ele e essa eu sim, tá? E aí, é que pega. Tem uma rivalidade. Eu acredito que é com essa outra pessoa aqui que alguém tem. Não sei se é ela que tem ou ele que tem, tá? Resumindo, gente. É mais ou menos um babado aqui. Uma outra pessoa. Uma situação que existe impedimentos para que eles trabalhem juntos. Então, eu não vejo, tá? Não vejo o clima. Não vejo ainda uma situação tranquila para que haja um trabalho desenvolvido, tá? Ó, impedimento. Já abriu com a carta do impedimento? Eu já tinha entendido que não ia poder. Mas eu fui desenvolvendo a história, tá? Então, para ser bem franca para vocês. Os ressentimentos não são mais como no passado, mas também não estão zerados, tá? Existem pendências. Se vão trabalhar juntos, eu vi lá na primeira tiragem, eu vou tirar alguma coisa misturada com amor mal resolvido aqui, tá? E outras pessoas no meio. Eu acho difícil, tá? Pelo menos por enquanto eu não vejo a gente trabalhando junto ainda não. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.